Oi e aí pessoal beleza pessoal os que você nesse vídeo aqui ó mostrando vocês uma captura de abelha já tá aí que eu fiz na minha casa pessoal tá muito forte mesmo aqui olha só isso eu tenho de abelha pessoal tá voando aqui olha e aí para cá pessoal ontem com a princesa eu vi a princesa andando ali assim ontem e chame o que mais tava lotado de abelha aqui assim ó secador tava cheio de abelha mesmo muito abelha pessoal que é muito forte como vocês podem ver também ó a gente pega um foco como vocês podem ver também o bico dela que é branquinho vocês sabiam quanto o bico dela que a branca se está muito forte ah eu não sei se reparou aí ó olha só ela tá no lugar não ficava minha outra abelha aí de bambu então o que aconteceu pessoal esse essa abelha que atacou esse chame meu aqui aqui a esposa obrigar no chão ali assim ficou lotado de abelha morta pessoal então que eu fiz eu peguei essa caixa de abelha aqui e levei lá para o pé de goiaba aí eu fui puxar sair isso aqui pessoal só que ali um entrando com o pole só que pessoal morreu muita abelha mesmo aí que que meu que a caixinha fez vocês tem que ficar no gino branco dela essa propolisou ele se um tamanho assim para saber não entrar só que as campeira morreu tudo que só ficou só a rainha mesmo filhote que ela na caixinha aí só que mais ou menos três dias que ela tá ali e até hoje não saiu nenhuma abelha de lá pessoal mas eu abri ela hoje para ver se assistiu morrido ou não e a não morreu pessoal essa ela ainda ela só ela ainda só que morreu as campeiras por isso não saiu aí que nasceu os filhotes e daqui uns dois dias prova provavelmente os filhotes vai estar saindo já mas lá que ele mente para ela então não precisa se preocupar mas olha depois eu mostro ela para vocês beleza mas olha só pessoal que a gente abelha tá voando aqui olha olha aqui só que vocês veem um monte de abelha voando é um chame bem forte pessoal vai ser uma bem forte mesmo essa abelha aqui só que eu fiquei muito triste nem ficava muito forte meu cabelo agora tá fraquinho né que morreu as abelhas tudo só quem só que foi bom também pessoal porque olha só mais uma abelha né aí de lá ficou fraco mas rápido ela recupera aí vou ter duas abelhas agora essa é aquela olha só eu tava alimentando minhas abelha manda sai ali ó ó alimenta aqui ó só um copo para levantar essas quatro aqui aí depois eu faço um vídeo dela para vocês também beleza olha olha só só muito forte mesmo você tá doido você tem que ver o campo de abelha tinha aqui ontem chegou de mais de umas mil abelhas só por fora que só voando aqui olha só aqui ó só aqui e aqui se cara tem umas 200 abelha pessoal e só é a beira no mundo e olha tem umas entrando com pólen aí ó eu não sei arrumar uma boa olha pessoal porque choveu enquanto chove é a chuva leva o pólen todo aqui na região que chove bastante olha só que uma olhada agora que esse tio olha olha só o céu agora que eu esteja essa começou a sair olha só mas foi muito da hora primeira vez que eu vi a princesa sendo fecundada pessoal você tá doido eu só lá no pé ficar agarrado e filmar para vocês eu quero que não tem filmar só ficou muito ruim olha só o que tem de abelha voando aqui e aí acabou de entrar com pólen ali também de novo é só precisar uma captura de abelha na cidade olha aqui eu queria na cidade pessoal como vocês podem ver e aí ó a gente fala que não pega mas pega sim e aí